E uma reivindicação histórica das mulheres foi atendida hoje com a assinatura de uma portaria que determina a oferta e a realização de cirurgia plástica reparadora para lesões causadas por atos de violência contra a mulher. Agora, essas cirurgias poderão ser feitas pelo Sistema Único de Saúde. Com a regulamentação, a lei já pode ser colocada em prática e traz três novidades. O registro de denúncia de violência no DISC-180, serviço de graça do governo federal, vale como boletim de ocorrência para a mulher comprovar o fato e solicitar a cirurgia reparadora. Os serviços de saúde vão registrar as cirurgias em relação às vítimas, melhorando as estatísticas da violência contra a mulher no país. E o Sistema Único de Saúde está colocando à disposição 400 hospitais públicos e privados com especialização em cirurgias reparadoras de sequelas. Isso não quer dizer que seja restrito o atendimento a esses 400 hospitais. Todos os hospitais que são habilitados, que são credenciados, que são SUS, que trabalham para o SUS, todos esses hospitais podem acolher, podem receber e fazer a cirurgia. A partir da regulamentação da lei, o profissional de saúde também fica obrigado a informar à mulher o direito que ela tem de realizar o procedimento. Para a presidenta Dilma Rousseff, a lei responde a uma reivindicação histórica dos movimentos feministas no país. É uma reivindicação histórica que hoje nós estamos cumprindo esse desejo das mulheres. Porque se trata de uma espécie de resgate da autoestima da mulher vítima de violência não ficar com uma sequela irreparável que decorre de uma ação que nós todos repudiamos, que é hoje crime e que, portanto, nada mais justo que a mulher tenha sua condição integral reparada e de forma que o seu corpo não fique marcado nem deformado por uma violência completamente injustificável. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu que a meta do governo é a tolerância zero em relação à violência contra a mulher. Nós expandimos de uma forma muito efetiva a rede de proteção à mulher, principalmente assegurando apoio e assegurando condições de sobrevivência para aquelas mulheres que fossem vítimas de violência e que precisassem de um apoio do Estado para poder recomeçar a sua vida. Mas não apenas isso, para punir também os responsáveis. Nós implantamos em cada momento do governo um conjunto de serviços. E isso desembocou numa proposta, que é a Casa da Mulher Brasileira, que nós pretendemos implantar em cada uma das capitais dos 27 estados, dos 26 estados e do Distrito Federal.